Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha o curioso. Espero que sim. Eu ia gravar já o negócio da compra, mas eu tô numa preguiça, gente. Tô cozida. Aí, minha vontade era de deitar e dormir. Vou mostrar aqui a arte do Matheus. Então, a arte do Lindão. Ele disse que a nossa janta é isso, viu, gente. É, eu tô comemorando o meu aniversário, que eu não comemorei. Dia 22 de janeiro. Então, hoje é dia 11. Um dia depois do mês de sábado do Javi. Dia 13 é aniversário da Steph. De novo dia, né? É, alguns dias aí. Aí, nossa, enchei de fumaça. Acha uma coisa, né? Tem uma tapoeira lá com sal, grosso. Achei isso. É, não, é até bom usar isso aí, que tá no saquinho, que eu tô num pote. Né, Javi? O meu aniversário, o mês aniversário dele, cinco meses. Então. Foi ontem. E você tá fazendo o que mais, Matheus? Samuel? Ah, ali, a Nathalie, ele deixa na janela, deixa até longe. Tanto que ele bebe, nossa, ele tá tão acostumado a beber. E fica até longe, ela. É que é a loira, né? Que fala loira, né? Não, o cara tava falando, né, os apelidos da cerveja, a escova, a brama, qual seria qual? A amante, ou aquela que tem uma que não bebe, né? Aquela que todo mundo leva, mas sem vergonha. Aqui, pra tomar Itaipava, é baixo, morrer no foguinho. É, com o Diego. Ah, meu Deus. É, falei, eu quero comer carne. Né, Javi? Você quer carne? Não, ele tava já chupando a carne, ele já foi com medo. Nossa, tava puxado, hum. Puxado, hum. Ah, ele tá, ele tá... Tá puxado o zoom, hein? Tava. Vixe, tá mostrando até o bico do peito, né? Ah, ele... Você não põe sutiã, né, que dá. Ah, ele riu, né? Fala, você não põe sutiã? Minha vó quase não tem uso. É, quase que é pescoço. Ó, ó, ó. Ó o estralo. Ó o sal grosso. Ficou o cano. Não, ó o salzinho. Matheus, eu comprei só aquilo ali, né? Aquelas coisas estão na mesa. E aí mistura, só. É. Bom, pessoal, já vou mostrar então já nesse vídeo já a Rapidex, né? Ó, tá ali o outro açougue do mês passado que sobrou. Ah, Matheus, eu queria te mostrar uma coisa da maisena. A caixinha de maisena que foi pagada cinco e pouco é duzentas gramas. Ah, que o Matheus comprou isso aqui em quinhentas. E é cinco e pouco? Cinco e pouco, mesmo valor, olha lá. Até deixei ali. Mas você falou a mesma quantidade, mãe. Você falou, lembra? É a mesma quantidade da primeira vez que tu foi comprada no mercado. Que o Matheus deu dinheiro. É, mas esse daí que o Matheus comprou, é... Tá, esse pão aqui. Ah, esse aqui que sobrou do mês passado. Das coisas do mês passado, ó. É, ué. Parece que pôs aveia que não é farinha de mandioca. Olha isso. É fato, tá em cima do... Celular. Foi na compra também? Não. Não. Já fez dois anos, né? É, já fez dois? É, já, né? Já com certeza no dia. Quando você comprou isso aí, você me deu esse. Não. Ainda durou, né? É porque o Magazine Luiza não vai quebrar o celular mesmo, sem cair no chão, sei lá. Ah, tá. Ah, mas não, não é tanto assim, acho. Eu comprei bastante coisa no Magazine. Você falou que deu quanto essa coisa aqui? R$ 18,50, com a mistura. Com a mistura. Saiu barato. Por quê? Porque o arroz tá muito caro. Quanto você pagou no arroz? Ele tava... R$ 27,99, né? R$ 28,00. É, assim mesmo. O rei do prato tava esse preço aí esses dias e não chega nem perto. O assunto que tava R$ 18,00. R$ 18,00. Lá na site tava R$ 17,00, né? Agora o pó de café não tinha condições, né? Então, comprou dois pós de café. Tá aguentado? É. R$ 18,00 também. Nossa senhora, aqui embaixo tá R$ 13,00, R$ 14,00. Para. Então foi dois sacos de arroz, ó, de açúcar. De R$ 18,00, né? R$ 18,00. R$ 27,99. Uma coisa de correr do prato, mas esse é melhor no caso, sano. Eu não sou muito fã dele, que ele vem com casquinha. Mas deu uma diminuída, né? É, não. Isso aqui era chique, né? Era pra chique. Dois sacos desses aqui. Mas o Imporio São João tá R$ 29,00. Compensa, porque é um big do arroz. Imporio São João, Imporio São João. E de um pateco lá. Também é bom. Também é um dos melhores que tem. A farinha foi R$ 3,19, você falou? R$ 3,29. R$ 3,29. Ele comprou três quilos. Isso daqui tava... Os dois pós de café. R$ 1,45. Não tá mais R$ 1,00? Era o predilete, não tem mais. Ah, eu comprei isso aí embaixo, acho que é R$ 1,19. Tinha pouca coisa. Ah, já é. Isso aqui já foi na quitanda. Mas falou que era só até o estoque. Aí, então, de pra limpeza foi isso? O papel higiênico, né? Isso daqui foi R$ 9,00. Não compensa. R$ 9,9. R$ 800. Dá um quilo e pouco, né? O outro tá R$ 28,00. O de um quilo e seiscentos. Ah, não compensa, tá pra limpeza. E nem... Isso daqui foi R$ 9,00. Ela? Uhum. Ela? Para, Matheus. Nós compramos de cinco litros pra R$ 9,00. Você é doido, gente. Meu Deus do céu. O ar, o que tá ouro. Isso daqui foi... É, tá valendo ouro. R$ 28,00. Não, Matheus, lá essas coisas não dá pra comprar. Não, mas não foi lá, não. Isso daqui foi na Quitanda. Foi na Quitanda também? Tem bichinho aí dentro, Matheus, entrando? Ah, não. É? Não. Ah. R$ 28,00. O tomate foi um e pouco. Maracujá foi R$ 7,00. Maracujá tá caro. Mas compensou que é afiliado? É, é sobrinho e afiliado. Ah, comprei o... O alface. É, a goiaba já fez o suco. Eu tava até dando pro Javi. A de mistura tá ali, né? Eu tava aqui. Aquela costela lá que você comprou, né? É. Aí eu bisteca. A carne de panela que tá aqui. A coxinha de frango. Deu de jeito, tem bastante. A carne moída. A carne moída. A linguiça, a carne moída. Mas eu vim lá. Ah, você comprou bacon? Comprei. Eu tive que comprar nas mulheres que vêm de tempero lá, né? Ah. Separado. É, não tá tão caro. Ele é gordo, né? Mais um pequenininho aqui. De cinco e pouco. Mas por que você não compra aquela beleza? Porque só tem essa, ó. Eu vou descendo na estrela pra comprar. Estrela é aquela fininha. Ah, Liz, tem? Não tem também? Não, aqui é da dona Moura. Ah, tá. Tá ali é da dona Moura, gente. Aqui, então, foi a compra. Deu duzentos e pouco. Só que vai ter que comprar mais coisas, né? Depois. Mas tá bom, Liz? Sim, não. Saiu barato, assim. Porque nunca com dois sacos de arroz. Sabão em pó. Principalmente, né? E a farinha. É, os dois de um pouco, né? Doito real. É, na verdade, esse dia tá na promoção por dezesseis, noventa e nove. A caixa de um quilo e pouco. Ali embaixo. Você sabe onde? Uma estrela? Treze real. Foi no valor, né? Uma estrela ali embaixo, né? Então, ele lá mesmo. Mas não era bem, você era do azul. É, o azul ele é meio... Mais limpa também, né? É isso que importa. Só que é fixo. É que nem eu falei pra dona Moura. O sabão é pra lavar e limpar, né? Então, é só que o que dá o cheiro é o... O maciante. Não foi comprar também que tem que comprar um açaí, que é mais barato. Não, ou lá ou no estrela. É, no estrela eu bati aquele da IP, que eu gostei até do cheirinho de crete. Um biju também é gostoso, que foi comprado por Ravis, sabia? Eu falei que não vai usar tudo mesmo, Matheus. Porque eu vou lavar a roupa dele e eu acabo com... Às vezes... Não é novo, pô. Não, daria. Mas, é assim, Matheus. Eu lavo a roupa dele, junto às vezes com a minha. A minha não é suja. Aí eu acabo com a minha almacente, o almacente nosso, no caso. Na dele. O almacente dele tá lá. Cheira depois que você vê, ele é gostoso. E é mais barato que o Comfort. Foi R$3,99, se não me engano. Pelo menos eu comprei dois cafés, porque... É, três. Aí fica três, né? Não pode. Fica três. Tu acha que um pó desse dá pra uma semana? Dá. Acho que dá. Não, Matheus, acho que foi bastante esse mês se negastamos. É porque janeiro nunca acabou, né? É isso que eu percebi. Eu, pra mim, janeiro ia acabar, já era o fim do ano. Então. Porque nunca acabou. Quando falaram, é... Janeiro demorou o ano inteiro. Fevereiro... Já foi, cinco, cinco anos. É, foram dez dias, né? É o que eu tava falando. Já, em fevereiro, já foi. Pô, o alface ali dentro, né? De novo. Já comi o alface. Relaxa. Ah, tem um refri, né? Ah, tem que passar um óbio aqui. Ah, você quer? Ah, o suquinho de goiaba, gente? Eu deixei os panos ali de secar. Aqui. Eu coloquei ali na... Esse aqui tem gel lá fora, tá vazio. Não sei se tomaram, o que que é? Não tem um pinguim de nada. A chifra não vai ter, que ela pediu e não comeu. Qual? É, não foi você que deixou na geladeira? Ah, então. Ela jogou ali. Ah, ele tá comendo outro. A gente fez isso aqui, então. É tipo reposição, na verdade. Porque, assim, o que mais iria faltar, no caso, é o arroz, que já não tem mais ali pra abrir. O açúcar tem. E o pó de café também, que tinha só um. Você acha que você pode acionar? Olha, o açúcar tem ali, mas a gente gosta, tem mais que... É... Chá, né, da criança feliz. Ah, ele tá indo pro lado certinho pra tentar agarrar a minha praia da mesa. É chá, é café. E, às vezes, suco raramente, né, Matheus? Porque aqui é suco natural que a gente gosta. Refrigerante é um milagre, porque... O açúcar é mais usado no café mesmo. É, vai no café, que 10, 15... Se tiver um tantinho só, ó... É só o café. Porque ninguém pode beber sem café, não. Não, eu e você, né? Eu e você. Refrigerante a gente não é de beber, nem eu e você. Então tem só dois litros, hein? Mas tem outro aqui, você comprou esse? É esse que eu comprei lá. Ah, o que tá aqui embaixo já é da Maitê. Tá aberto? Tem um aberto aí? Tem. Maravilha, ficou aí. Ninguém... Então, pra você ver... Refrigerante é da dona Maitê, ó. Esse daqui foi demais. Ó, ela compra... Ninguém toma. Ah, ninguém toma, porque não quer. Não, não, não toma. Ei, Matheus, não é de tomar isso que eu tô falando, Maitê. Ei, Matheus, não é de tomar. Raramente nós tomamos. Ó, sabe o que eu tô falando de lá embaixo? Porque é só meu pai que tomou. Seu pai e... Se o Samuel souber, ele mexe. Mas eu e o Matheus não é de tomar. A senhora tá falando que nós somos mais suco natural. Que é o que eu tô tentando ensinar pro Javi. Suco natural. Se vira, mãe, não quis ter filho. Você vai ter que bancar seu filho no suco natural. Nada de refri. Né, Bê? E a gente vai tirar a sandália, mãe, filho. E ninguém merece, né, Bê? Guaraná. Não, Guaraná não é... Não é saúde. Não é saúde. Eita, eu ia tirar a sandália. Lava a vinagrete. Ah, mas também, mãe, quanto foi antes de ontem? Era rapaz. Sexta-feira? Não tem. Não tá. E, boy. Dá aqui o pé. É boy, é tião. É cowboy. Qual é mais o outro apelido que eu coloquei nele? Vem aqui da fé. Ah, é vários apelidos aí. Chegando do Eduardo, né? Que o Eduardo colocou nele que eu nem lembro. Shake, né? Não. Esse play... Do Net, nossa. Da Net, não é? Não, é tipo um Danone. O Don Net. Não é. Eduardo, deixa no comentário. É, é, é. Eduardo aí, ó. Deixa no comentário aí. Eles assistem na TV, minha mãe. Qual que é o apelido que você deu pra esse branquelo? Nossa, eu não lembro, não, cara. Meu Deus. Explain. Não. Shake. É tipo assim. Shake é o nome do cachorro, né? Que minha mãe colocou. Não consigo lembrar. Não consigo lembrar. Não, acho que ele já tá ali, assim, não vendo? O que que ele quer? Ele tá querendo ver também. Ah, tá. Mas o Ravinho tá aí, não. Acho que ele tá querendo pão. Não, acho que ele não. Coitado. Coitado. Tem medo, né? Tem. Moleque não tá nem tu cima. Ele tá morrendo desfocado. Bom, mas é isso aí, pessoal. Já mostrei. Então, ali. Aí, tá ali. Esse aqui tá mamando na loira. Tá mamando na loira, né, Ravinho? Aqui, ó. Ele é. Puxou a mãe dele. Até pra esse, a gente tem que segurar. O outro, ele pega o serginho, o mordidor, né? Pega. Ele já enfim, com a mão assim. Porque encaixa direito na mão. Já agarra assim na felicidade dele. Olha. Então. Mano, então é isso aí, pessoal. Vou guardar agora isso aqui. Eu já limpei tudo aqui. Aí, do outro mês, né? É, do mês passado. Então, mas no outro mês também guarda. Sobrou cinco quilos, lembra? Sobrou também. Aí, você comprou. Agora, só para que voltar. Só que você comprou, é, de novo quinze. Ó, arrumei aqui. Agora, vou pôr o outro molho aqui. É que, tem que pôr eles atrás, né? Como eles aqui já tinham. Arrumei aqui. Aqui eu coloquei o serjão, que ele não comprou mesmo. Ele falou, mãe, você falou que não precisava? Eu falei, não. Olha, gente, tomei da aranha. Ai, meu senhor, vai ficar aí? O macarrão, ele, o outro futebol eu não coloquei aqui, não, gente. O açúcar. Ai, macarrão. Aí, eu esqueci de mostrar ele. O flocão. E também, eu esqueci de mostrar o vermelho de pão que tinha. Sobrou ainda. Aí, vou guardar aqui já. As outras coisas aqui, pessoal. Já abriu o vinagre que eu tinha guardado aqui. Depois, vai ter mais coisa, ainda que vai precisar comprar, né? Repor. Mas, acho que não é agora não, né, Matheus? Só o maciante, acho que é agora. É, só o maciante. É, foi o maciante que eu te falei? Que faltava? Foi ele só, né? Eu acho que é só ele mesmo. Não tem mais nada, ó. Tem sal, tem alho, tem tudo. Menina, eu não comprei sal. Não, foi a maior cota, hein, que nós não compremos. Sal e molho. E é uma coisa que a gente esquece de comprar quando falta, é sal. Porque a gente tem tanto, que quando vai pro mercado comprar, esquece. É o que mais vem na cesta. Sim, é o que vem na cesta. Que nem na cesta sembrinho. Vai vir o que, gente? Na cesta que eu vou ganhar esse mês de novo. Dois feijão, uma lata de óleo, mais um sal, um quilo de açúcar. É... Eu não lembro mais direito. Foi. Essa aí, pessoal, foi? Cara, você fica tomando... Essa foi arrumar a sandália dele. Ah, cara, eu tô com o Guaraná. Ai, gente, eu sou apaixonada por esses Sirius grandes, olha. Olha o Dematheus ali, eu grava ali, Dematheus. É, cadê, velho? Fala assim. Ixi, passou longe. A vida é enorme, assim, ó. Olha isso. É porque o olho dele é pequenininho. É, né? Seu rosto cresceu, tudo, daí foi, né? Agora, olha aqui, gente, tá? Vira, velho, vira. Ele não quer virar, não. Ele quer olhar pro celular. Olha o tamanho. É, cara, meu gulé é um flash. Olha lá, virou. Olha o tamanho. Já, já. É, ele, esse dia derrubou tudo que tava aqui pro Samuel. Pessoal, eu esqueci de mostrar. Mas eu comprou esse daqui, não comprou de 24, porque de 24 o prato tá muito caro. Não tá o mesmo valor que a gente compra no outro mercado. Tava 28 reais, a gente paga 21,90. Então, ele comprou 16 rolos. Esse daqui, né? Do, do coisa. É, eu não leio mais o que eu tinha que falar, gente. Eu já tô limpando aqui, ó. No caso, eu levei toda a louça. Aquela panela voltou ali. Mas é porque o Matheus fez macarrão nada nela. Aí o Fernando veio aqui. Eu não gravei, tá? É... Passei pomada no gás, tudo que ele pôs na cabeça. E aí ele teve que subir. Ai, Renato, para. Aí ele terminou, ele comeu o macarrão que tava aí. E eu falei pro Matheus, deixa o macarrão que o Fernando vai vir aqui, vai querer comer. Aí eu coei todinho o mingau do ravi, coloquei na geladeira. Vou lavar. Só falta isso daqui mesmo. Que tava ali, ó. Eu vou tirar o pano da mesa. Aqui eu já limpei, ó. Só falta só pôr os pininhos, porque então pode. São assim mesmo, já foi ganhado assim. E eu não fui atrás de comprar outros novos. Só o daqui, que é do meu fogão ali do outro lado, gente. Não, nem limpo mais, tá? Eu desisto. Eu estrago toda a minha mão. Eu machuco aqui todinho na hora que eu vou tentar esregar. Ó, esse daqui é desse fogão ali. E os botões de cima desse daqui também é daquele fogão ali. Porque esse daqui veio faltando, acho que foi. Eu não lembro. Daí eu catei o dali e coloquei aqui. É, troquei também o pano dali. Mas é isso aí, pessoal. Ó, ó. Que eu falei, né, que ia ter que ainda comprar mais. No caso, tem que comprar maciante. E o pote de café também, gente. Que aqui em casa vão seis, sete pote de café. Molho de tomate também. Ó, eu lavei a gente todinha aqui. E tá enchendo de formiga. Molho de tomate também. Mas, não sei lá como eu falo. Porque só tem quatro. Quatro não dá. Tem que ser no máximo seis, mas de tomate. O sal grosso eu coloquei aqui. Aí eu lembrei desse chá aqui verde. Que o Fernando tinha trazido e eu deixei ali. Aí meus temperos tá aqui. Na verdade, só tem colorau. O resto é chá. Aqui é alecrim e aqui é brotimão. Tá arrumado. Isso aqui é aveia. Aquela moça que deu lá o leite pro Javi. Tudo deu também pro Javi. Isso aqui foi o Fernando quem deu. Eu nunca vi esse arroz aqui, gente. Arroz, sei lá das quantas. Ele falou que ele fazia arroz doce. Aí ele pegou e me deu. Porque diz que faz tempo que tava lá em cima. Ninguém fez. Então, vou tentar fazer aí com leite condensado. É. Não tem mais nenhum, gente. E calma, esse dele também tá acabando. Ah, eu coloquei desse lado de cá. Ah, ele já tá imprindo formiga, ó. Eu arranjei em um lugar diferente pra colocar. Pra não ir formiga. E tá indo. Ai, Deus do céu. Eu vou pôr ali agora em cima do fogão. Dá uma mornada. Lavar a madeira dele que tá lá no quarto. Que ele já mamou. De novo. E vou... Vou... Eu tô acendendo a luz errada. E vou... Ah, sim. Já pôr o leite dele. Aí eu guardo aquele ali. Aí ele é roupa lavada, mas... Coloquei ali a chasqueirinha do Matheus. Porque o tempo tá mudando. Tá esfriando. Já estendi os edredons, ó. As fronhas. Tá bem friozinho. Não sei se vai chover. Mas tá bem friozinho. E o amaciante, como eu falei. E o nosso tá acabando. O Javi, como eu lavo a maioria das vezes. Só se eu deixar juntar muito a dele. Pra lavar. Vou contar por isso aqui. Também, vai. É... Se eu deixar juntar bastante. Eu uso o dele. Mas se não... Se eu tiver... Pô, a minha vai usar esse. Aí tem só a pinhinha aqui. Aí eu só vou entrar no caso. Tá ali que o Matheus comprou duas, né? Aí tem essa roupa ali. Dá pra lavar da Maitê. E essas jaquetas aqui, eu vou perguntar pra ela. Porque eu não lembro de ser dela. Nem essa, nem essa blusa aqui. Se for de um macho, né? Do pai do menino, eu não vou lavar. Não sou obrigada. Aí tá desse jeito, pessoal. Tô cansada. Tá querendo me dar dor de garganta. Acho que é por causa do ventilador. Ligado 24 horas. Ó, lavei. A pia, porque tava limpinha. A gente tinha terminado, né? A hora eu li pra mesa, eu via. Aqui era o alface com tomate que o Fernando comeu. Que pôs ali na salada e comeu. Tava tudo limpo, né? E lembrei disso daí e coloquei aí. Pagar aqueles... Ai, gente, tem que trazer pra dentro essa bicicleta. Mas eu vou colocar aqui, porque o Matheus tá deitado no chão, dormindo. Nem sei como que eu vou levar esse papel pra lá, que eu peguei de lá. Pra vocês. Pra mostrar pra vocês. Aí eu tinha alguma coisa pra falar aqui. Eu vou dar uma olhada no outro vídeo que eu tava gravando. Pra saber o que é. Mas eu acho que é isso aí. Como eu falei, né? O pote de café vai ter que comprar o amaciante. Ah, tem que comprar veneno de perno longo, gente. Que tá acabando o que eu tenho lá no meu quarto. Vai ter que lavar o nosso tapete. E... É, o pote de café... Gente, já tá ficando a cabeça minha. Eu tô morrendo de sono já. São 1h51 da manhã. Eu vou tomar meu banho agora. Pra poder dormir. Tô exausta. É... Eu não sei, mas eu acho que é isso. Provavelmente a alho vai ter que comprar mais pra frente. Ah, sobrou aqui ainda. Eu mesma nem comi, gente. Eu tinha comido macarronado, então... O suco de goiaba. Gente, eu prefiro mais isso do que refrigerante. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou comer... Tem um pouco de arroz aqui. Eu vou esquentar. Vou comer com linguiça. E tomar um suco de... Ó, eu preciso aumentar, gente, aqui. Ver se eu lavo ela. Tem que lavar, olha aí. Ele falou assim, gente. Pra mim, tá... Porque eu posso fazer arroz com cebola, sim. Porque como ele põe na geladeira... Não estraga a marmita. Quando ele vai comer... Isso aqui ele comprou pra Javi. Como ele falou, tá, gente. Javi adora. Na verdade, ele adorou até o suco de goiaba. Ele tomou suco de acerola, de beterraba. Beterraba foi o primeiro. Segundo foi o maracujá. Tomou de laranja. Tomou de aboticaba. E agora de goiaba. Eu não lembro qual foi o outro suco que ele tomou esse tempo atrás que eu dei. Mas ele gostou de todos. Esse dali vai ser bom de boca. Graças a Deus. Olha a peixe de frango ainda que sobrou. Mas tá assim, gente. Vou ter que limpar depois aqui. Tô aqui só o pó da raviola, gente. Deixa eu olhar aí pra vocês verem. Ai, que doendo meu pulso demais. Vou tomar um banho. Eu acho que vou tomar uma faixa e eu ponho. Eu tô passando o dia, lavei a louça. Fui na correria lá. Fiquei mais de três horas lá em cima, né? Pra ver esse negócio pro Fernando. A janela ali tá aberta. Tem que fechar. E não escolher feijão. Tem ainda duas tapo-air de feijão ali no congelador. Mas eu gosto de deixar de molho de um dia pro outro, né? Mas aí eu vou fazer o que? Eu faço amanhã, segunda-feira. Como tem ainda duas tapo-air de manteiga, de feijão. Então eu tenho que escolher amanhã. E deixar o ferviado com um pouco de bicarbonato ou vinagre e deixar de molho. Aí de noite eu faço. Porque agora, gente, eu queria tomar um banho e dormir. Queria não, eu vou tomar um banho e dormir. Eu tô muito cansada, muito exausta. Só o pó da raviola, gente. Meu pé tá doendo. Uma pomada que eu passei no meu pé, que a médica passou, que é antibiótico. Eu pus no negócio pro Fernando colocar, gente. Ele veio e nem quis mostrar, tá, gente? Ele tá bem acabadinho. Ele sentou lá pra comer. Aí pediu pro Samuel levar o negócio lá pra ele. Aí eu falei pro Samuel, você não vai tapo-air, gente? Ele pôs na mão pra levar lá pra ele. E a hora que ele foi levantar, ele quase estrapou as pernas. Porque tá doendo. Mas ele explicou como que foi que aconteceu. Pô, ó, gente. A mulher chegou pra conversar com os três. Com o irmão dela, com o Fernando. E com esse outro cara. Ela tava desabafando. Falando que esse cara é ex-marido dela, não é nem marido. E... Ele catou o dinheiro da pensão das crianças dela. Ela tem uma criança que tem autismo. Ele bateu na criança. Bateu nela. E... Catou o dinheiro que ela recebeu de pensão das crianças. E gastou tudo com droga. E... Ela só tava desabafando com os três, no caso. Porque ela tentou falar com a mãe dela, mas ela não quis ouvir. Falar com a irmã dela, mas ela não quis ouvir. Como ela tava com o irmão dela, o irmão dela tava com os dois. Ela acabou conversando ali e o fran tava no meio, né? Por isso que o cara falou. Vocês não tem nada pra me explicar, pra me contar. Tipo assim. Mas tá feio, gente. Ele não quer. E na UPA ele falou que agora nem adianta também. Que ele foge disso. Realmente ele foge, gente. Ele não adianta. Quando ele caiu também em cima de uma garrafa de bicicleta. Que ele estourou com as minhas costas. Que ele tem uma bicicleta por isso. Ele não queria levar ponto. Ele fugiu da Santa Casa. Aqui na cabeça. E ele foi no meio também. Quando ele cortou o braço, sabendo na lata de tinta. Porque ele trabalha de pintor também. Ele tem até o curso. Ele cortou. Ele levou, acho que foi 3 ou 5 pontos. Ele tirou no outro dia. Ele só levou naquele dia porque parece que foi o carregado que levou. Mas ele tirou no outro dia. Naqueles pontos. Ele não fica. Não fica, gente. Não fica. É uma coisa... Se ele ia no dentista e colocasse aquela massinha. Diz ele que doía mais. Ele ia tirar. Então. Né? Mas ele tá com muita dor, gente. Eu esqueci de dar um Dorflex pra ele tomar. Só pra ser negócio. Mas aí ele pôs o boné assim. Eu falei. Ai, Fernando. Pôs o boné em cima. Eu falei. Pelo menos, deixa isso aberto. Minha hora de dormir. Pra não entrar a varejeira. Algum bicho. Né? Mosquito. Qualquer coisa ali, né? Vamos ver. Gente, minha cabeça tá doendo muito, muito, muito. Quando ele falou que tava sentindo zumbido. É zumbido, né? No ouvido. Eu comecei a sentir também. Na verdade, já estava sentindo antes dele me contar. E minha cabeça já estava doendo. Bem essa parte aqui também. E ainda continua, gente. Aí eu fui, comi, achando que era fome. E não era. Não passou. Eu vou ver se eu tomo agora o remédio pra dor. Tomo o meu banho. E vou dormir. Esse cabelo aqui, gente. Vou dar banho de brilho amanhã. Já tá precisando, eu acho. Ou dá pra segurar? Não dá não. Olha aí. Ai, gente. Prometi que não ia cortar mais o cabelo, né? Dia 31. Agora de janeiro eu cortei. Pedi pra mim ter que cortar. Tá mais ou menos aqui, ó. De novo. Aqui. É, porque ele tava aqui assim. Agora tá aqui. Cortou em meio. Eu quase vejo assim, sabe? Que é o jeito que eu gosto. Então, veja. Vai crescendo em meio. Vai até que acertando, né? Porque ainda tem umas pontas finas aqui ainda, ó. Mas é bem pouco agora. É isso aí, pessoal. Essa foi a mini reposição, né? Que é, por enquanto, vai dar. Tirando o amaciante. Que a gente tá acostumando agora com o amaciante. E, só. O amaciante depois ele vai ter que comprar uma mistura, gente. Porque a mistura que ele comprou, dá pra no máximo 15 dias. Ai, quando ele recebe o vale, ele compra a mistura de novo, tá? Vai dar até o pagamento. Porque ele leva pro trabalho, né? Eu acho que, não sei se a mistura vai dar até o pagamento ainda, tá? É o vale. Pensa que hoje já é dia 12. E aqui já mudou. Dia 20 é o vale. Então, né? Vou ver, pessoal. Ele fez churrasquinho, né? Ai, vocês tão esbanjando comida, não. É porque ele quis se comemorar. Atrasado. Adiantado, aliás. Não, atrasado, né? O aniversário dele. Falou também do mês do aniversário do Rabê. Então, deixa ele, né? O dinheiro é dele, coitado. Falei pra ele que eu queria comprar os negócios pra pôr na bicicleta, né? Garrafa. De suporte. Mas aí ele já comprou, gente. No mercado livre. Aí eu pensei... Eu falei que ele tava precisando de ficar no chinelo. Daí ele falou assim... Eu não preciso que você me compre nada. Ah, como que é? O melhor presente que você me deu foi a vida. Afinal, não foi seu irmão. Foi Deus. Deus em primeiro lugar, né, gente? Deus, Jesus Cristo, a Brima Maria. Foi eles em primeiro lugar. Depois eu. Eles escolheram eu pra ser a mãe dele. Né? E ele falou que o presente maior foi esse. Deu ser a mãe dele. Deu ter dado a vida a ele. Mas eu quero comprar alguma coisa pra ele, gente. Do aniversário. Tipo, chinelo. Ele não comprou ainda. Até hoje o chinelo pra ele. Vai fazer um mês que ele tá lá. Um ano. Caramba. É, vai fazer agora dia 25 de fevereiro. Um ano que ele tá lá. Não comprou o chinelo dele. Comprou esse meu aqui que já tá acabando. E não compra pra ele. Então, pessoal. Eu vou lá. Tomar minhas pedras de cabeça. E vou dormir. Gente, olha agora a diferença. Ele no ninho. Tá. Olha aí. Ele nem cabe, gente, no ninho. Nem cabe. Mas pra ele tá uma benção. Esse ninho. Ai, senhor. Esse ninho. Ele fica batendo esse braço ali, gente. Ele não para mais. Olha. Primeira vez que ele fez esse macacão. O vermelho de ontem também. Ai, meu Deus. Olha. Roupa que eu recolhi. Do varal. Tem a bermuda do Samuel ali. Pijama meu. Alguns eu já guardei. Minha roupa pra tomar banho tá ali. Ah, troquei, gente. Coloquei. Aquele dredom que tava ali. Coloquei. Coloquei. Conforto aqui, ó. Neitei o pau. Pra arrumar. Pra ele dormir. Esse cara tá de brincadeira com a minha cara, gente. Eu passo. Olha. Nossa, você pegou cerveja junto com a Maitei. Eu tô droga. Eu tô com sono. É muito sono atrasado. Esse cara tá de brincadeira com a minha cara, gente. Eu tô passando por ele. Ele tá metendo pra cá de mim. Eu tô dando a ração dele. Olha, gente. Tô com a minha cara. Eu tô dando a ração. É porque ele tá miando a minha cabeça. Querendo a ração. Eu não dei. Eu faço pirraça, gente. Eu até com gato. Eu pirraço. Se ele fica miando, eu não dou a ração até ele parar, ó. A hora que ele para, que eu vejo ele quietinho no canto, eu venho e coloco. Aí ele começa a miando a minha cabeça. Eu jogo logo a ração ali. Ele come. Eu jogo ali. Literalmente. Eu não deixo a ração pra ele à vontade, como eu já falei, tá, pessoal? Porque se eu deixar a ração dele à vontade, o Chico vai comer. E se eu deixar o Chico à vontade, ele vai comer. Então, eu tenho horário pra dar e a quantidade certa pra dar a ração pra eles, tá? O Chico, eu não tô vendo aqui. Eu tô com a minha mão, eu levando pro quarto. Então, eu vou ir lá. Eu vou ter que ir lá tirar o cachorro do lado. Pra mim poder dar a ração pra ele. Bom, eu tava falando por aqui. Tô esperando lá bater o outro edredom. Né? Que o Chico come junto. Já peguei uma cobertinha da dona Maitê pra lavar. E a toalha. Eu acho que agora só é uns panos bem pouquinho, branco. Eu posso pôr no nível baixo. Pra lavar. E tem algumas peças da Maitê que tá dentro da maquininha. Cadê a maquininha ainda? Pra lavar. Mas eu ia lavar a gente tudo num tanquinho. Só que eu acabei, por causa do ninho do Javi, acabei lavando tudo na máquina. Mas com fé em Deus, no final de semana que vem, eu vou lavar na máquina um tanquinho pra economizar água e luz. Porque é muito, gente. Não. Principalmente se tiver muito calor, eu não preciso nem ficar centrifugando. Só mesmo coberta, coisa pesada, pra eu bater na máquina direto. Mas do resto, claro. Aí eu deixo escorrer bem na cadeira. Eu lavo a cadeira, né? Porque se achou, dorme. Eu lavo as cadeiras, aí eu deixo escorrer lá bem a água. A hora que tiver mais leve, eu ponho no varal. Porque o varal tá ensurando todos. Quando eu tava usando ele azul, copando a roupa molhada no varal, tá ensurando todos. E eu não tô aguentando de dor no pulso. Preciso pôr a faixa gentilmente. Vou ver se eu... Eu até levei a faixa lá, achando que, né? Que ia precisar de faixa na cabeça dele. Mas como eu ia pôr a faixa aqui? Eu ia ter que enrolar assim. É uma faixa, mas ele falou que não pode ficar abafado. Aí ele pôs só o gás, eu coloquei o gás certinho. Coloquei assim, né? Também eu cortei assim, gente. Aí eu coloquei a quantidade, né? Que daria pro machucado ali. E aqui em cima, eu olhei de novo, realmente tem mais três marcas de paulota. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Amaro limpo, compra guardada. Agora é só mais pro final do mês comprar o que faltar. E o amaciante, que no caso é necessário... Necessário não, né, gente? Porque é luxo. E partes... Eu acho assim, se você pode lavar a tua roupa, desde que você lave, tem um sabão pra lavar, tá ótimo, né? Mas, ah, gente, nada melhor que um amaciante, né? Principalmente na cama, na roupa de cama, gente. Toalha, lençóis, cronha. É muito bom, né? O amaciante. Gente, eu nunca passei a roupa do Javi, tá? Já vou falando. Nunca. Eu ensinei, desde que ele nasceu, a usar roupa tirada do varal, dobrada, e usar. Vão me julgar? Podem me julgar. Mas eu nunca passei, gente. Porque assim, eu passava dos meus filhos. Era uma quebra-cabeça, vai ficar passando, vem uma porrada de energia. E aí a gente vai mexer na gaveta, bagunça tudo, já desdobra tudinho. Então, do Javi, eu tiro. Vocês veem que fica tudo certinho lá. Eu já tiro, já dobro, já coloco na gaveta. Fica ali. Ele nunca teve alergia sobre isso. Nunca. Nem na roupa da maternidade foi passada. Só foi lavada. Só foi lavada a roupa da maternidade também. Pode ver que vocês nunca ouviram falar a roupa do Javi tá aqui, eu tenho que passar. Não, eu sempre falo. A roupa tá aqui, que eu recolhi, eu tenho que dobrar. Tá? É, gente. Ah, tem que ensinar, né, pessoal? Porque no tempo que a gente tá, ficar passando roupa... Ah, não. E eu, com esse calor, quem vai aguentar ficar com ferro na mão e lá, ó. Até na tarde de passar a roupa, eu já dei o fim. Mas é tempo. Eu lembro que até do Samuel eu passava. Ficava a tarde inteira, virava até a noite. Às vezes, por causa do calor, deixava ali quieto um pouquinho, esperava a noite assim, assim, pra ficar passando. Não, 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 não. Depois ia puxar a roupa, ela pegar, procurar uma roupa, bagunçava tudo. Então, não passo, nem a minha, nem a de ninguém. Elas passam tudo pela porta, e entram pra dentro de casa, é dobrada e colocada, guardar a roupa e na acômoda, gente. Aí, pessoal, minha mãe não veio. Não sei o que aconteceu. Se a mulher do meu irmão passou mal, né, porque ela já tá no final da gestação, acho que ela tá no oitavo mês. Diz que ela tá muito inchada, não sei se ela passou mal. Minha mãe não mandou nada, falando nada. Ela não apareceu aqui. Espero que seja tudo bem com ela, mas eu acho simples, não sei lá, ela tinha me contato, sei lá. Não quero pensar merda, né? Porque eu, com a minha ansiedade, gente, e a depressão, ela faz a gente pensar coisa que não existe, tá? Então, não quero ficar pensando. Depois eu mando, amanhã só, né, porque eu já mandei o boa noite. Eu nem sei se ela respondeu, o boa noite. Mas o boa tarde, ela respondeu. Então, é isso aí, pessoal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.